JP, eu tenho duas coisas incríveis pra te mostrar, você vai adorar! E o que são essas coisas, McFly? Eu só vou te mostrar, se todo mundo que tiver assistido esse vídeo agora, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho! Vai turminha, vocês escutaram o cabeçudo do McFly? Ele só vai tá revelando quais são essas duas surpresas, se vocês aí do outro lado da telinha deixar muito like nesse vídeo, se inscreverem no canal e também ativarem o sininho pra receber todas as aventuras novas! Então façam isso, que eu tenho certeza, McFly, que eles já fizeram! Agora conta pra mim, porque eu tô muito curioso pra descobrir o que são essas coisas! Ai, me segue, porque fica nessa direção, você vai adorar, sério! É, tá, tudo bem, eu tô logo atrás de você, mas não é uma experiência maluca, né? Não, não é nada disso, não! Ah, é, tem certeza? Certeza absoluta! Certeza, certeza, certeza mesmo? Ai, eu não vou mais responder! Ai, tá, tudo bem, então não é uma experiência maluca, isso é um bom sinal, eu acho! A gente tá chegando perto! Tá chegando perto? Ai, o que será que é? O que será que é? E aí, e aí, estamos chegando? Chegamos já! É, 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 é... Pera, é um barco? Sim, esse é o mais novo barco! É, é, é... Que da hora! Gente, o McFly agora tem um barco! Nossa, você tá pensando em virar pirata? É isso mesmo, é! Que da hora que... Supimpa, supimpa! O McFly tem um barco! E espera, você disse que eram duas surpresas, e essa é apenas uma delas! Ai, a outra surpresa tá lá dentro, depois você vê! Tá, tudo bem, então! Deixa eu dar uma olhada nesse seu barco, eu quero conhecer cada detalhe! Ele é azul que nem a sua skin, lembra bastante! Combinou, McFly! E é azul que nem a cor do mar! É sim, verdade, azul como o mar! Deixa eu ver o que você guarda nesses dois baús aqui! Hum, é, tem comida, é, bastante comida, alguns pratos também! E nesse outro, algumas ferramentas? É, ferramentas? Ah, vai saber se eu tô navegando no meio do mar e do nada ele pifa, né? Não faz sentido, você vai precisar consertar o barco em alto mar, por isso que tem essas ferramentas! Então deixa eu continuar explorando esse negócio, porque eu tô adorando, sério! Ah, tem também aqui o volante do barco, né? Que é o leme dele, não é volante o nome! É, o que que ele tá fazendo? Ah, você não pode mexer, senão ele pode sair andando, ele pode quebrar, vai bater em tudo! Tá, 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 não se preocupa, eu não vou fazer isso não! Eu não vou sair com o barco, porque eu nunca, não tirei carta ainda pra dirigir barco, McFly! Mas agora eu quero conhecer um pouquinho por dentro, deixa eu dar uma olhada! Nossa, é um pouco apertado aqui, né? Ó, tem cozinha, é uma escada e... Ah, barata, barata! Ai, McFly, tem uma olhada, que nojo, que nojo! Barata, barata, gente, ai, eu vou pegar o martelo, o martelo, eu tenho que matar essa barata! Com licença, licença, McFly, eu tenho que matar a barata, ó o tamanho dela! Mata, mata! Não, 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 para, para! Por que que você não quer deixar eu matar essa barata, que nojo? Ai, eu não consigo chegar perto, eu não consigo chegar perto! Ela, ela é a Florzinha! O que, Florzinha? Ela tem nome? Por que que você deu nome pra uma barata, McFly? Deixa eu acabar com ela, é licença! Não, 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 essa é a segunda coisa que eu queria te mostrar! Faz parte da surpresa? Então, a primeira era um barco e agora uma barata? Como assim? Me explica! Ela vai navegar comigo! Ela é um animalzinho de estimação seu? É, que fica aqui no barco, legal, né? Aham, meu Deus, meu Deus, gente, gente, eu achava que não tinha como o McFly ficar mais maluco, só que agora ele tem uma barata de estimação! Eu, 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 eu não tô acreditando, eu nunca pensei na minha vida que eu ia falar que alguma pessoa tem uma barata de estimação, mas esse é o caso do McFly, né? Então, ui, 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 eu, eu não queria falar nada, McFly, só que com licença, eu, eu não vou, eu não vou mais ficar nesse navio, deixa eu até devolver sua ferramenta aqui pro baú! É, eu tô indo embora desse navio, valeu, muito obrigado, é, eu não consigo, eu tenho nojo de barata, foi mal, eu não gosto de barata, eu tenho medo delas, elas são nojentas, fedidas, vêm do esgoto e, oh, ai, nossa, você deu nome pra ela, chama Florzinha? Ai, JP, volta aqui, ela é muito legal! Ah, muito legal, né? É uma barata, McFly, é uma barata, você tá doido, você tá biruta da cabeça, eu tenho nojo de barata, é sério, é uma baratona com asa e voa e, oh, ai, oh, ai, não, 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 não vou ficar lá! Ai, você tem que perder esse medo, ela nunca vai conseguir derrotar você, ela não é um creeper, ela não é um zumbi, ela é só uma baratinha! É uma baratinha, eu sei, eu sei, eu quase esmaguei ela com aquele martelo, por pouco! Nossa, mas eu acho que você deveria devolver ela pro esgoto, que é o lugar de onde ela veio, que é a casa dela! Ai, não, eu não vou devolver, você tem que conhecer ela melhor, depois você vai mudar sua opinião! Conhecer uma barata melhor? Tá, tudo bem, tudo bem, já que, né, as nossas aventuras estão cada vez mais malucas, eu vou até lá falar com essa barata, eu tenho que pedir desculpas pra ela, eu acho, né, por ter causado todo esse reboliço e esse estresse aqui e ter tentado matar ela, enfim... Não, pera, esse não é seu barco não, seu barco é esse daqui, né, McFly? Vai, vai, vai! Tá certo, eu não tô acreditando que eu vou pedir desculpas pra uma barata, eu não acredito nisso, gente, eu vou pedir desculpas pra uma barata! Vai, 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 tá, eu vou pedir, vou pedir, só que eu tenho que perder esse nojo primeiro, ai, eu não vou ter mais nojo de barata, a partir de agora eu não tenho mais nojo de barata, tá bom? Vamos lá, é, dona... é, flor... é, cadê a florzinha? Cadê a dona florzinha aqui? Que era barata, ela tava aqui, eu ia pedir desculpa, mas... Ah, é, é que ela adora ficar no banheiro! É, né, ela veio do esgoto, por isso que ela gosta de ficar no banheiro, então, dona... né, cadê ela, McFly? Não tô vendo nenhuma barata aqui, não... ela, ela não tá no banheiro, nem aqui, talvez aqui em cima? Não, deixa eu dar uma olhada... Não, não tem nenhuma barata aqui, que ótimo, ela deve ter fugido, e agora a gente pode navegar sem ter que ficar com nojo de uma barata, Eva! Florzinha, cadê você, florzinha? É, 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 McFly, você... Não, gente, não, eu não queria falar nada, só que tô achando que o McFly tá super triste por ter perdido a companheira dele, que é uma barata... Ela, ela desapareceu, ela subiu, ela fugiu do barco enquanto eu tava ali do outro lado, McFly deixou, acho que a porta tá aberta, e ela escapou, mas... Ai, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso, mas então, McFly, eu posso te ajudar a encontrar barata... Cadê você, McFly? Eu tô aqui no converse... Ah, tô entrando aí, olha, não precisa... Você tá lá na frente do barco, peraí, só um segundo... Não precisa ficar, é, tão triste não, tá, porque eu, eu, eu vou te ajudar a encontrar essa barata, eu prometo... Ai, como você vai me ajudar sendo que você tem nojo dela? Ai, eu tenho mais ou menos nojo, eu tô perdendo esse medo de barata, só que é o seguinte, eu vi que você tem um pouco de comida aqui no seu baú e tal... A gente pode usar esses pratos e essas comidas pra atrair a dona barata, ó, vou pegar aqui alguns pratos e me ajuda a espalhar eles por todo canto... Porque assim a gente vai chamar a atenção dela, ela vai sentir o cheiro de comida e vai voltar pra cá, o que você acha? Essa é uma ideia brilhante, você é muito esperto, sério, sério, muito esperto! É, tá bom, McFly, calma, calma, é, tu tá me assustando, é sério, tu tá me assustando... Só deixa eu dar uma olhada se ela não tá aqui embaixo do navio, né, deixa eu ver se não tem uma barata nadando por aqui... É, ela, ela não tá aqui não... Por acaso a dona Florzinha, sua barata, sabe nadar, McFly? Olha, eu nunca joguei ela na água ainda, então não sei... É, eu acho que ela não deve ter fugido pelo oceano então, né, até porque senão ia molhar as asas delas e essas coisas, então... Enfim, deixa eu colocar um pratinho aqui e uma comidinha dentro dele e vamos atrair essa barata, a gente tem que atrair essa barata de volta pro navio... Ai, peraí que eu coloquei todas as carnes em um prato só, deixa eu pegá-las de volta, só um segundo... Ai, peraí, peraí, eu não consigo pegar a carne de volta, McFly, me dá umas carnes aí, por favor... Ai, porque é sempre que eu tenho que tá salvando... Ai, porque eu peguei as carnes do baú e coloquei todas no mesmo prato e eu não quero tirar também, né, porque senão vai acabar afastando a barata... Então eu já coloquei mesmo, então me dá algumas carnes aí e eu vou colocá-las no prato e a gente tem que chamar a atenção dessa barata... Então fala o nome dela e essas coisas pra ver se chama a atenção... Florzinha! Florzinha! Florzinha, querida, cadê você, Florzinha? Florzinha, que não é uma barata nojenta, cadê você, baratinha nojenta, quer dizer, baratinha limpinha e cheirosa, cadê você? Florzinha! 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 Você tá por aqui? Jjp! O que foi, McFly? Essas carnes tão bem saborosas, né? É, elas tão cheirando muito bem! Eu tenho certeza que a barata vai sentir esse cheiro e vai logo aparecer! Eu vou colocar mais um prato nessa parte da cidade, se ela foi pra essa direção... Eu tô com fome, eu tô com fome! O que? Você tá com fome? McFly, mas não é pra comer esse bife não, tá? Porque é pra barata, se você comer não vai chamar a atenção dela, né? Ei, Florzinha, cadê você? Florzinha! Ai, eu tô com muita fome! Nossa! Ai, eu vou comer, calma! É, McFly, por que você vai comer? Não é pra comer não, é pra atrair a barata, esqueceu? Ai, ai... Nossa! Esse bife aqui tá um pouquinho diferente! Ele tá maior e tem duas antenas! Ai, eu vou dar uma mordidinha! Duas antenas? Duas antenas no bife? McFly? McFly? Pera! Você disse que o bife tinha duas antenas e era um pouquinho maior do que o normal? É, eu comi ele! Você comeu o bife? Pera aí, só um segundo! O bife continua no prato, então quer dizer que você não comeu o bife, você comeu a Florzinha! A sua barata! Você acabou de engolir ela! O quê? Ela tá aqui dentro? Sim, você acabou de engolir a sua própria barata! Coitada, McFly! Você confundiu ela com o bife! É, se bem que lembra, porque o bife é meio marronzinho e... Como que você não foi perceber? Se tinha duas antenas, é claro que não ia ser um bife! Era a barata! E agora? Eu vou... Ai, pera aqui! Eu vou tentar fazer com que você guspa ela! Eu vou dar um soco nas suas costas, tá bom? E... Isso! Nossa, e dá-se ela pra fora! Gente, o McFly comeu a barata! Ele engoliu a barata! Eu não tô acreditando nisso! Eu vou pro banheiro! Eu vou pro banheiro! Eu vou pro banheiro! É melhor! Corre pro banheiro e vê se você... Nossa, gente do céu! Eu não tô acreditando nisso! Eu não tô acreditando nisso! A gente fez as armadilhas, né? Esses bifes pra chamar a atenção da barata! E quem cai nelas é o McFly, que engoliu a barata! Sim! Ela apareceu pra gente tá levando ela de volta pro navio! E o McFly fala, engole ela! Ai, meu Deus do céu! Ele não percebeu que tinha duas antenas! Duas antenas! Oi, McFly, McFly! Tá tudo bem! Aí a gente vai ter que chamar o médico! Espera! Você vomitou a barata! É florzinha! Volta aqui! Fica ali! Ela tá fugindo! Eu acho, McFly! Eu acho que ela tá fugindo! Ela tá assustada, né? Depois também de... Ih! Ela sabe nadar, McFly! Nossa! Que demais! É a primeira barata que sabe nadar! Isso! É supimpa mesmo! Ela tá nadando embaixo da água! Só que... Eu acho que depois disso... Eu não sei se ela vai querer continuar navegando com você no navio, né? Você confundiu ela com um pedaço de bife! Engoliu ela! Assustou ela! Eu tentei martelar ela! E eu acho que ela tá traumatizada! Deixa ela seguir em frente e voltar pro bueiro! Que é aonde ela vive lá, né? Ai, florzinha! Você é livre agora! É isso aí! Cadê ela? Deixa eu falar tchau também! Florzinha! Nossa, acho que ela já foi embora! Florzinha! Ela foi embora! Ela correu pro fundão ali! Nossa! É verdade! Nem dá pra ver ali embaixo desse oceano! Mas enfim! Até mais, florzinha! Eu não vou sentir muito sua falta! Porque você é uma barata... É uma barata do esgoto, né? Então... Tem várias outras espalhadas por aí! Então, Mcfly! Se você quiser uma barata nova, é só procurar no esgoto, tá bom? Ah! E agora eu vou ficar aqui sentado! Lembrando da florzinha! Tá! Enfim! Só que, gente! Essa foi a nossa aventura maluca de hoje no mundo do Minecraft! Se vocês gostaram, não esquece de deixar muito joinha aqui embaixo! Se inscrevam no canal! Ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos! E me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui na tela! Porque por lá eu tô sempre curtindo, comentando, stalkeando vários inscritos! Então, se você quiser que eu te siga no Instagram, me segue lá também que isso pode acontecer! E dá pra você acompanhar um pouco do meu dia a dia fora do YouTube, tá bom? E é isso, gente! Fiquem com Deus e até a próxima aventura! Fui!